Salve, salve família, mano, ó, se liga só no vídeo de hoje, mano, vou mostrar pra você a localização, é isso mesmo, a localização de carros raros no GTA V, tá ligado, offline, é, mano, localização de todos, é de todos, tá, de todos os carros raros no GTA V, vou te mostrar, mano, o primeiro é o seguinte, é esse, ó, aqui, ó, vem aqui no mapa, tá ligado, você entra aqui, ó, pode marcar aqui, marcou, ó, se liga só, você marcar aqui, mano, presta atenção, vai acompanhando o vídeo aí, mano, pra você não se perder, tá ligado, que depois, mano, depois você tá ligado, você pode escolher o carro que você quiser, é tudo carro tunado, só carro bravo, então deixa seu like aí, pai, se inscreve, ativa o sininho pra não perder os próximos, mano, principalmente, mano, ativa o sininho, pai, pra não perder os próximos vídeos, senão você tá moscando, e você não quer moscar, né, olha, esse aqui é nave, fala se não é, abre até o teto, ó, pega a visão isso é louco, nave demais, fi, isso aqui, mano, eu acho que, mano, esse daqui é um dos melhores, os melhores não, que eu vou te mostrar, mano, tem uns aqui que é que é louco também, viu, vai acompanhando aí, fi, e já, mano, aqui embaixo já tem outro, ó, se liga só, é tudo perto, mano, mano, não pula o vídeo, fi, se você pular o vídeo, você vai perder, vai perder os carros, não é esse, certo, mas é logo aqui embaixo, aqui, ó, fica velho, se liga só, não pula o vídeo, Joe, vai acompanhando, mano, até o final, pra você, tá ligado, decorar os lugares certinho, porque, tá ligado, você não pode pular, porque se você pular, mano, você não vai ver onde eu marquei no mapa os carros, tá entendendo, porque é que eu vou estar marcando no mapa pra você achar os carros, aqui, ó, se liga nesse, esse carro aqui é do Máfia, tá ligado, porque eles são da mesma empresa, e não sei o que, ó, se liga aqui, ó, marca aqui no mapa pra você pegar esse carro, ó, tá ligado, você marca bem aqui, ó, marcou, marcou, bro, firmeza, você sai, tá ligado, se liga só, se liga na nave, mano, é nave, eu só vou mostrar a nave pra você hoje, mano, eu tava vendo uns vídeos na internet aí, os caras nem mostram os carros direito, nem mostra a localização pra você achar o carro, tá ligado, tá aqui no meu vídeo, mano, é o vídeo completo, certo, mostrando, mostrando o que você vai achar, mostrando todos os carros, tem uns caras que estavam mostrando só alguns carros, tá ligado, aí não dá, né, mano, olha esse daqui, essa aqui é nostalgia, filho, nas antigas, também se for não, mano, só encontra no bairro de boy, né, logo aonde, bairro de boy, filho, já vou mostrar pra você o próximo carro, certo, meu mano, você tem que ficar até o final, filho, você cortar, aí é triste pra você, ó, se liga só, vamos dar uma pisada com esse, acelera, meu irmão, vamos ver se aqui, se aqui tem algum, né, que de repente nós tá jogando aqui, aí, pá e pum, aí do nada nós tromba, aí já tem que grudar, né, já tá ligado, já sabe onde fica um, mano, mas no vídeo de hoje, filho, na moral, é vários carros pra você escolher, tá, isso é só, mano, só encontra aqui no meu canal, filho, esquece, nem pá, então, mano, já deixa seu like aí, filhote, ó, se liga só, mano, tá bem movimentado, mano, lembrando que eu tô jogando no Playstation 5, certo, mas, mano, serve pra Play 4, Xbox 360, Play 3, Xbox S, Xbox X, Xbox M, tá ligado, serve pra todos, vamos, deixa eu dar um pisco alerta aqui, pra ver se o pessoal reage, ó, é nada, era uma dúvida que eu, do nada eu tive agora, vamos ver se, ó, os caras dando fuga, tem até helicóptero lá atrás, o pessoal se incomoda com a claridade da luz na cara, né, ó, tá, é como, daquele jeito, nem tenta, e família, já vamos mais direto pro próximo, mano, levar você logo pro próximo carro, tá ligado, pra nós dar uns acelero, certo, meu mano, já te mostrei dois, certo, vou te mostrar o próximo agora, vai vendo, mano, ó, ó, o quebrão, mano, é gostosinho de, 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 de ficar aqui, mano, tá ligado, é diferente, é mó brisa, ó, ele tem tipo um gingado, ó, logo aqui tem outro, ó, se liga só, fica vendo, filho, você viu que até agora não teve um corte, né, então vai prestando atenção, aqui, sem bicar aqui, ó, aqui é pico, mano, um estacionamento de festa, mano, pode encostar aqui de noite, filho, tá ligado, e tenta fazer esse esquema mais à noite, tá ligado, você vai encontrar os carros mais à noite, sempre, acontece mais à noite, aqui já vou te mostrar outro, ó, você vem aqui no mapa, ó, tá vendo, até no mapa eu mostro, filho, tá, ó, se liga só, você marca aqui, ó, eu dou o zoom, subo o zoom, tá ligado pra você, mano, não se perder, ó, tá ligado, ó, bem ali, mano, marcou, suave, vou entrar aqui, vamos ver o que que pega, se liga, se liga só na nave, verdinha, farolzão alto, farolzão médio, se liga só, e família, se liga só, mano, eu vou logo dar uma dica boa pra você, mano, quer viver de YouTube, tá ligado, quer, você tem um videogame aí, quer gravar umas gameplay, mano, ó, se liga só no meu exemplo, mano, eu fiz um curso de humana aí, tá ligado, mano, curso, mano, sem palavras, eu recomendo demais, vou até deixar o link na descrição aí, tá ligado, mano, pra você, mano, você quer ficar rico na vida real também, aqui, mano, aqui no meu canal, eu ensino como ficar rico, mano, no jogo, tá ligado, no GTA, mano, tem como você ficar rico na vida real também, filho, tá bom, clica no primeiro link da descrição aí, certo, mano, eu vou tacar um print aí na tela, quanto que eu faturei no meu primeiro mês, quanto que eu ganhei, tá ligado, no meu primeiro mês, de canal monetizado, mano, só jogando GTA, fácil, já precisou você ganhar dinheiro, mano, comprar seu carro, comprar uma casa pra sua mãe, jogando GTA, ó, eu vou mostrar, mano, aqui, eu vou marcar no próximo, próximo carro aqui no mapa, ó, se liga só, se liga só, presta atenção, vem aqui, ó, você vem aqui sem marca, tá ligado, hein, você quer comprar uma casa pra você, mano, casa pra sua mãe, um carro pra você, se liga só no print aí, mano, fiz mais de 4 mil dólares, no meu primeiro mês, só seguindo, mano, o que eu fiz nesse curso aí, certo, mas você quer fazer também, pai, quer ficar rico, fazer dinheirinho, só jogando um game, essa é a hora, fi, primeiro link da descrição aí, ó, do primeiro link do comentário fixado, ave maria, como é que eu pulei do vidro, só bagaceira, vocês podem ver aqui, mano, tá meio claro aí o jogo, mano, que eu dei uma clareada, tá ligado, dei uma clareada no make, no brilho, mas tá bem melhor assim, mano, e pra você ver também melhor, né, pra você ver direitinho e tal, porque tá muito escuro, ó, se liga aqui, cheguei aqui, mano, lembrando também, eu tinha vindo aqui, pra ver se tinha aqui, se aqui tinha um carro também, que aqui também, onde você arruma os carros, também dropa uns carros, tá ligado, mas com motorzão, os carros mais unidades antigos e tal, tá ligado, uns potentes mesmo, eu vou te mostrar também, fica até o final do vídeo, que eu vou te mostrar que aí também, brota carro, tá ligado, eu peguei um vermelhão, mano, monstro ali, fica só vendo, fica só vendo, filhão, desliga aqui, você chega aqui no estacionamento, onde eu tinha marcado aí no mapa pra você, aqui no estacionamento, que dropa vários carros, aqui no lugar desse daqui, ó, se você, mano, não gostou desse, você tira ele, tipo, dá uma volta no quarteirão, duas volta no quarteirão, tá ligado, vai, vai meio que pra longe assim, você volta depois, que, mano, vai brotar, vai nascer mais carro aqui, mano, diferente, dá pra pegar os entornos aqui também, filho, eu só, mano, não vou mostrar os entornos nesse vídeo, porque eu já postei o vídeo dos entornos, entendeu, de como eu peguei os entornos, é vídeo exclusivo, tá ligado, os entornos é os entornos, né, então nem dá pra discutir, então eu já fiz um vídeo à parte, aí eu vou voltar lá onde eu tava agora, tá ligado, um negócio de arrumar carro, fica vendo a nave que brota lá, não é sempre bom você pegar uns carrinhos assim, mano, tá ligado, esportivo, não tá achando carro, mano, pega um carro esportivo, filho, pega um V8 desse jeito aqui, tá ligado, se você quer pegar um V8 também lá onde arruma os carros, pega uns carros assim, sabe, que, mano, é bem mais fácil de dropar os carros, porque, mano, carro chama carro, é um jogo, né, família, você tem que entender o jogo, já percebeu que às vezes você tá jogando aqui, você rouba um carro, aí do nada começam a aparecer vários carros igual, é a mesma fita, mano, é a mesma brisa, que nem eu vou lá agora, quero que, mano, nasça um carro como, se liga, fica só vendo que eu vou pegar lá, nossa, que pancada, vai vendo, família, vai vendo, mano, você tem que deixar seu like, mano, me ajuda aí, mano, na moral mesmo, se inscreve principalmente, e principalmente ativa o sininho, eu não tô me enganando nada não, eu tô, mano, eu tenho que pedir mesmo, eu não tô ajudando vocês, vocês me ajudam, fi, troca justa, tá, tá bom, tá bom, aí, você liga no motorzão, nossa, eu gosto desses carros aqui, tem motor pra fora, mano, tá ligado, eu acho mó onda, dá pra ser, mano, o ronco, tá ligado, é forte, isso aqui é dos brabo, é pique em pala, opala, olha, chama, chama, filho, nossa, é bom que você pega um caim, descerco, fica como, ó, se liga só, vou marcar aqui, mano, outro lugar no mapa, tá ligado, vai acompanhando, família, que eu tô mostrando só o carro brabo, aqui, mano, vários vídeos que você olha na internet, aí você não acha, não acha, não acha, e não acha, o que esse gordão tá fazendo aqui, mano, sobe de relance, tá olhando pro nada, tá viajando, tá chapando, hein, filho, vai, gordão, se liga, tava olhando pro nada, tá louco, vai vendo, família, vamos seguir aqui, vai, vamos acelerar essa nave, ó, o bicho na subida, sobe aqui, sobe, filho, ó, ele querendo sair de lado, chama, sai do meio, sai do meio, sai do meio, meu irmão, nossa, o bicho é forte, hein, mano, cê é louco, deixa eu ver o negócio aqui, já que você quer equipado também, mas não é, tá ligado, quando você pega um carro equipado, filho, começa a dropar vários, dropar que eu falo, família, é aparecer, tá ligado, começa a aparecer um monte, e onde eu vou levar vocês aqui, mano, é onde aparece aquele carro rosa, tá ligado, não sei se vocês já viram, é um rosa aqui, que ele dropa aqui em cima, foi onde eu peguei o primeiro carro, do começo do vídeo, tá ligado, ali, ali ele aparece na garagem, e esse você pega fora da garagem, que é o rosa, mano, é capaz de você chegar aqui, ele não tá, tá ligado, é bem provável, você chegar no, você chegar no canto e não tá o carro, você vai fazer o que, você vai ficar, tipo, subindo e descendo a rua, aqui nessa casa, tá ligado, eu tinha o primeiro carro, tinha pegado nessa garagem aqui, vocês, vocês lembram, né, que você viu aí, tinha pegado nessa casa, mano, é só você não aparecer, você viu que não apareceu, mas só você ficar subindo, você sobe, tá ligado, depois você desce, que ele vai dropar, mano, é certo, você vai pra lá, vai pra cá, só você não ficar indo muito pra longe também, né, mas você pode ir também, né, aqui, tá vendo, ao viver a cor, esse eu subido e não apareceu, mas fica vendo, se liga só, tá vendo, roubei outro carro ali, tá ligado, eu subi e desci a rua, aí aparece aqui, tá ligado, é esse carro aí, ó, o rosa, e o mano, e no começo do jogo, eu peguei o dentro da garagem, ele fica, aquele do começo, fica dentro da garagem, e fica fora, aí ó, é aqui, ó, a localização, mano, já tinha marcado no começo, né, mas a mesma, ó, se liga só, se marcar aqui, parça, não pegar a nave, né, vê se, se o bichão corre, é que nem eu falei pra você, mano, nave chama, chama nave, tá ligado, você pega, aqui eu peguei essa nave aqui, ó, essa roxinha, logo achei a rosa aqui, vamos dar esticada, né, vê se a bicha é braba, nossa, ela é meio pesada, ó, os escapes, no fogo, fi, ó, ó, se liga, se liga, família, se liga, sai da frente, pode brotar nenhum carro agora, se liga, meu irmão, se liga, ó, ó, ave maria, e essa curva, e essa curva, ah, nem dá, nem dá, família, nem dá, ó, bichão, vamos pular nessa rampa, vai, uh, se cair de que ele explode, tá ligado, né, quase, se cair de esquina, fi, é poucas, não sei se já ouviram falar também, mano, no bug, tá ligado, tem um bug lá perto da praia, eu vou mostrar pra você também esse bug, não é bug de bug, é o bug, é o bug o carro, entendeu, é bug o carro, família, sai da frente, nossa, dá vontade de acelerar, mano, tá ligado, tá, sai da frente, sai do meio, sai esbagaçando tudo, ó, se liga só, família, vou mostrar logo o bug pra vocês, tá ligado, esse bug aqui, ó, tá ligado, ele é tunado, fi, aí é aqui no mapa, ó, você marca aqui no mapa, que ele sempre vai estar aqui, se liga, se liga só, marcou, suave, vou até pegar ele pra dar um acelerão, tá ligado, sai do meio, filho, cadê, ele já subiu, o bicho mantém o motorzão brabo, ó, se liga só, as polícias enche o saco, né, mano, olha os caras chatos, tomar um tiro no coco aqui já era, não tem nem vidro pra proteger, se liga, no motorzão do bagulho, e é esses, mano, e é esses dos carros aí, mano, agora você pode escolher o carro que você quiser, tá ligado, mano, e família, vai no primeiro link da descrição, se você quer ficar rico na vida real, jogando GTA, mano, é, quer ficar rico, fazer dinheiro, comprar um carro pra você, esquece, mano, bagulho no GTA, você só encontra lá, certo, quer fazer dinheiro, então vai lá, mano, clica no primeiro link da descrição, mano, que você não vai se arrepender, beleza família, é nóis, tamo junto, valeu!